Arthur e Quinota fazem as pazes e se beijam. Veja tudo da semana e no Rancho Fundo. Segunda-feira, 7 de outubro. Arthur e Quinota se emocionam ao ouvir o coração de seu bebê. Juquinha aceita ajudar Marcelo Gouveia e Blandina em troca da aposentadoria de Inês de Castro. Ariosto e Deodora armam para gravar as digitais de seu tico Leonel na arma de Ariosto. Zéfa Leonel fica intrigada com o bilhete de fubá mimoso. Bem-vinda e Elias Crisóstomo simpatizam um com o outro. Tia Salete negocia sua hospedagem no grande hotel com Tobias Aldonso, e Quintilha repreende o funcionário. Margaridinha exige que Vespertino acerte suas contas com Tia Salete. Arthur declara seu amor por Quinota, que confessa ter visto Blandina em sua cama. Arthur confronta Blandina. Terça-feira, 8 de outubro. Blandina tenta despistar Arthur, que desconfia da história contada pela moça. Caridade afirma Quinota que Arthur a ama. Deodora pensa em usar Margaridinha contra Zéfa Leonel, e Vespertino a proíbe. Zéfa Leonel questiona Deodora sobre fubá mimoso. Quintilha devolve a aliança de noivado para primo Cícero. Ariosto ameaça Arthur. Juquinha se aflige com o sumiço de Inês de Castro. Ariosto pressiona Marcelo Gouveia a escolher entre ele e Arthur. Tia Salete incentiva Zé Beltino e Dracena a se casar. Esperança, fé e caridade apoiam primo Cícero. Juquinha reconhece Inês de Castro com Elias Crisóstomo. Ariosto faz uma proposta para Quintilha. Quarta-feira, 9 de outubro. Deodora e Ariosto propõem aliança com Quintilha para tirar a Gruta Azul dos Leonel. Elias Crisóstomo afirma a Juquinha que não roubou Inês de Castro, e pede ajuda bem-vinda. Quintilha, esperança e fé descobrem que o celular misterioso esquecido na casa de primo Cícero é de seu tico Leonel, e intrigam o pai contra o parente. Quintilha e Arthur confrontam Blandina. Primo Cícero afirma a seu tico Leonel que se vingará de sua armadilha, quando fingiu ser militana. Quintilha leva primo Cícero ao encontro de Ariosto e Deodora. Arthur e Quintilha se beijam. Quinta-feira, 10 de outubro. Arthur e Quintilha namoram. Dona Castorina rompe com Blandina e deixa o hotel. Quintilha, Ariosto e Deodora convencem primo Cícero a retomar a briga contra os Leonel. Elias Crisóstomo explica a Zéfa Leonel que um homem lhe vendeu Inês de Castro. Torquato Tássio encontra Dona Castorina no banco da praça e a leva para a casa de Quinota. Nastássio percebe que bem-vinda se apaixonou por Elias. Blandina se desespera com o sumiço de Dona Castorina, que está com o anel de Turmalina paraíba. Esperança se une à Blandina. Quinota vê o anel na mão de Dona Castorina. Sexta-feira, 11 de outubro. Dona Castorina confirma Quinota e Torquato Tássio que ganhou o anel de Turmalina de Blandina. Padre Zezo nega a anulação do casamento de Zé Beltino. Blandina desrespeita Deodora e Ariosto, e Marcelo Gouveia tenta reparar a situação. Zéfa Leonel consegue tirar o anel do dedo de Dona Castorina, que deixa a casa de Quinota. Deodora rouba o anel de Dona Castorina, que acaba caindo no chão, e Marcelo Gouveia a socorre. Zéfa Leonel desabafa com Quinota sobre a dor de ter perdido Tia Salete e Margaridinha. Ariosto, Deodora e Primo Cícero chegam para falar com os Leonel. Quinota e Arthur procuram Blandina. Sábado, 12 de outubro. Arthur e Quinota confrontam Blandina sobre o anel de Turmalina paraíba. Ariosto afirma que o documento oficial das terras da Gruta Azul pertence a Primo Cícero, e acusa os Leonel de invasores. Seu tico Leonel comenta com Zéfa Leonel que lembra de ter assinado um contrato com Primo Cícero sobre a venda das terras. Deodora despista Quintilha, e Ariosto convence Primo Cícero a assinar uma procuração em seu nome. Marcelo Gouveia vê Blandina e Esperança juntas. Ariosto avisa Arthur que a Gruta Azul será reativada. Vespertino sonha em ser aceito por Margaridinha como pai. Blandina afirma a Marcelo Gouveia que tem um trunfo contra Ariosto e Deodora. Arthur vê Marcelo Gouveia e Blandina juntos. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece na sua novela das seis? Então fique de olho em Splash Wall.